Olá todo mundo, a receitinha de hoje é a torta de abacaxi. Leve o açúcar ao fogo e deixe derreter até formar um caramelo. Quando ele estiver derretido, acrescente a água e deixe ferver para derreter os torrões de açúcar. Eu usei uma forma de fundo removível, pois era a menor que eu tinha, mas você pode usar uma forma normal. Despeje a calda no fundo da forma e com o abacaxi descascado e picado em rodelas finas, coloque cobrindo todo o fundo da forma e nas laterais também. No liquidificador, bata o leite, a margarina, os ovos e o açúcar por 3 minutos. Acrescente a farinha de trigo e o fermento e bata tudo até obter uma massa cremosa. Cubra o abacaxi com a massa e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Desmonte a torta ainda quente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo.